Verde essa porra aí, tá verde? Tá legal, aproveitar aqui, bom pessoal, já tá chegando a hora, eu espero que a visita aí tenha atingido os objetivos de vocês, é tudo muito simples, mas eu pude, é, tentei fazer o máximo aí, mostrar, na realidade, até deixei de mostrar pavilhão, pra ir lá na pista, mostrar pista, que eu acho que isso é mais interessante do que você ficar vendo estrutura, né, o alojamento também, eu achei que vale a pena mostrar, simular, como é uma alvorada, que jeito que é, eu acho que tudo valeu a pena, eu já fui atirador como vocês aí, então agora a gente, que horas são, guerreiro? 4 e 6, então vamos terminar a nossa visita um pouco mais cedo aqui, vou dar um tempo pra vocês tomarem uma água e ir no banheiro aí, se preparar pra poder partir, mas eu queria chamar aqui o Ambrosinho, que tá finalizando, né Ambrosinho, vem pra cá Ambrosinho, Ambrosinho é o nosso queridão aqui do tiro de guerra, conhecido pelo Brasil inteiro, todo mundo torcendo por ele, e você vai deixar o tiro de guerra agora, mas assim, a torcida pra que você se dê bem na vida, vai ser pra sempre, entendeu, e você tá representando aí o tiro de guerra, e aí como eu não consigo oferecer alguma coisa pra cada um de você, então vai você, você pega essa bandeira, é sua, pode arrancar, é, é sua essa bandeira, essa bandeira, essa bandeira, essa bandeira é pra todos vocês, tá certo, ele só tá recebendo, mas é pra vocês, e guarde, hein, que ela vai te dar sorte, prazer em conhecê-lo, ó, vou lá na formatura, e tem que falar, vai casar ou não vai casar? Pô, faz a vaquinha, faz vaquinha, faz vaquinha, pra ele casar logo, dá tempo de vocês fazerem aquela entrada lá na igreja, dos atiradores, é ou não é, ô Carvalho? Então, reúne o pessoal aí, se o problema é esse, é, olha lá, ó, olha lá, já ofereceram até o bolo, né, ó, Mas é isso aí, moçada, obrigado, é, vou liberar vocês aqui, tem banheiro, tem banheiro, depois vem ali pra nós, tá, ô Guerreiro, pra abrir aquela porta lá, pra eles utilizarem o banheiro lá, tem banheiro subindo ali também no pavilhão, E também tem, pra eles terem acesso a água gelada lá, vê se você consegue pegar um cartucho de copo descartável ali no almoxerifado, fala com o Torentilhão que ele libera, e coloca lá, o quê? Quem ali? Ah, flexão? Muito bom, é verdade, vamos lá pra trás, vamos lá, dezinho não vai fazer diferença, vem cá, segura aqui, ó, Guerreiro, Vem cá, ó, amor, você vai apagar aqui comigo, você só segura aqui o microfone, vem aqui segurar o microfone, aí ele segura, vem cá, ele segura, já que você quer apagar, segura o microfone perto aqui, E você tá dispensado, mas você segura o microfone então, vamos lá, para a flexão, um, dois, um, dois, abaixo, acima, um, dois, três, Mais uma pra Sampaio, abaixo, acima, um, dois, não é só uma, de pé, um, dois, é isso aí, ó, salva de palmas pra todos aí, Se der, vou estar na formatura lá de vocês, tá ok? Tá liberado aí então, pra dar aquele descanso, daqui a pouco vocês vão partir, valeu moçada, obrigado pela visita aí, viu, vote sempre!